Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A paz de Deus do coração em cada um de vocês. Bem-vindo ao canal RR Crochê. Sou Rosana. Sejam todos bem-vindos, gente. Eu vim aqui mostrar para vocês o que nós podemos estar aí fazendo para dar de presente para a nossa mãe. Gastando pouco o que nós temos em casa, utilizando reciclagem, tá, gente? Vidros que a gente tem. Pode estar usando vidro de maionese, pote de sorvete, o que a gente tiver na casa. Pode estar usando restos de linha, de barbante, gente. Pode estar usando assim o que você tiver. Quanto mais colorido, mais bonito fica, tá, gente? A gente pode estar fazendo uns babadinhos aí nos guardanapos que a gente já tem. Aí, na casa da gente, um guardanapo bem simples. Um babado simples e rápido e fácil. Dá para estar montando o kit aí, gente, para dar para a sua mãe. Eu fiz com esse pote aqui, gente, ó, de maionese, igual esse daqui. Eu fiz esse detalhe aqui, ó, maravilhoso. Você pode estar usando a criatividade, colando botões. O que você tiver aí, gente. Fazer um rostinho. A sua mãe pode estar colocando algodão, cotonete, bala, o que ela quiser no potinho, tá, gente? Tem vários tipos da gente estar fazendo aí. Aqui, ó, onde eu coloquei essa fitinha que eu já tinha aqui em casa, você pode estar colocando correntinhas. Ou pode estar enfeitando o vidro e não pôr lacinho aí. Eu acredito que você achar melhor, tá, gente? Eu fiz esse verde aqui que eu tinha pouco também. Já está no fim, gente, ó. Já está no fim. E agora aqui a gente na casa, né, gente? Na quarentena, todas as lojas fechadas e os dias das mães chegando, se aproximando. Eu que fiz os potinhos, tá, gente? Não copiei das videoaulas. Essa florzinha pipoca aqui também eu fiz. Eu montei sem olhar nenhum vidro, nenhuma aula, tá, gente? Ó, tudo simples. Eu imaginei e fui fazendo aqui. Saiu esse o primeiro. Não tem formato de desenho, mas ficou super bacana. Gostei muito. Esse daqui eu fiz também. E fiz essa florzinha aqui e montei a tampinha, gente. Ó, muito fácil de fazer. Não fica uma coisa muito rústica. Fica super bonito. Gostei muito, gente. Fica super delicado. As mães vai gostar. Pode estar ponhando um sabonete dentro. Fazer uns furinhos aqui no vidro. Passar aí cheirinho de sabonete no guarda-roupa. Na sua penteadeira. Para a sua mãe, ela vai gostar muito. Eu ia gostar muito de ganhar, sabe, gente? Então é isso, gente. Ó, vocês podem estar montando o que vocês tiver. Se você tiver bastante coisa, dá para estar fazendo um guardanapo lindo assim. Com um porta guardanapo. Para dar para a sua mãe, ela vai gostar também. Do mais simples ao mais bonito, tá, gente? É o mais luxuoso, mais chique assim. Você pode fazer o que você tiver, tá, gente? Quando a gente tem material, a gente faz um assim mais trabalhado. Mais detalhado. Quando a gente tem pouco material, faz um assim mais simples. Mas também fica super bonito, tá, gente? Então esse outro aqui eu vou estar fazendo também. E esse outro vídeo aqui eu vou estar vendo aí um diferente para fazer. Espero que vocês gostem desse vlog. Que vocês tenham bastante ideias aí com o que vocês têm. Porque no momento eu estou sem comprar linha. Estou esperando voltar aí. A loja aqui está tudo parada. Estou com bem pouca linha, bem pouca coisa. Por isso que eu não estou fazendo muito trabalho aí para o canal. Mas estou sempre aqui vendo o trabalho de vocês. Estou sempre aí seguindo a todos, viu, gente? Deixe um recado aí nos comentários aí. Que eu vou estar indo ao trabalho de todos que deixaram um oi aí no meu trabalho, tá, gente? Se inscreve no canal, gente. Deixe o joinha para fortalecer o meu trabalho. Compartilhe com seus amigos. Visite o Instagram lá também. Todos os meus trabalhos estão lá no Instagram, lá. É o mesmo nome do canal. Visitem lá, tá, gente? Obrigada a todos pelo carinho, pela presença. Deus abençoe grandemente. A paz de Deus a todos. Deus abençoe grandemente.